Em breve lançamento do livro Pecado de Morte, o Dilema dos Condenados, de autoria de Carlos Einar. Esse livro mudará o teu conceito sobre o que é o pecado. Em breve disponível pela editora Clube de Autores. A paz de Deus e a bendita graça do Senhor Jesus esteja aí dentro do teu coração. As dúvidas, elas são intermináveis. Ontem eu fiz um vídeo explicando sobre o contexto do livro aos hebreus. O livro aos hebreus foi escrito para judeus, para alertar os judeus que estavam no Senhor Jesus a continuarem firmes. Porque muitos judeus estavam se apostatando da fé, deixando de seguir a Cristo para voltar às práticas do judaísmo. E isso foi considerado um pecado tremendo, hediondo na presença de Deus. Porque eles estavam pisando no sangue do Filho de Deus. Então o contexto estava falando do que estava acontecendo naquela época com aqueles judeus convertidos ao cristianismo. Aí surgiu muitas dúvidas de irmãos e irmãs perguntando se o contexto do livro aos hebreus, se o livro aos hebreus e estes textos se aplicam nos dias atuais. Se eles se encaixam nos dias de hoje. E realmente serve sim para os dias de hoje. O contexto aos hebreus também pode ser aplicado nos nossos dias. O livro aos hebreus, os textos aos hebreus se aplicam sim aos dias de hoje, mas não da maneira que muitos fazem manipulando os textos. Se aplica a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. Para você entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o que é a apostasia, eu tenho esses dois vídeos aqui. Vou deixar o link na descrição. Assista com atenção e com carinho que você vai entender. No vídeo da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu falo, baseado nas escrituras, que blasfêmia é você, com uma circunstância, às vezes induzido pelo diabo, passa a desacreditar da Bíblia, blasfemar contra as obras de Deus, ficar inimigo de tudo que tange ao cristianismo, ficar irredutível, desacreditar de tudo, dizer que Deus é uma farsa, que a Bíblia é uma mentira. Um cristão que provou das coisas de Deus e chegar numa altura dessa, ele se torna um blasfêmio, um apóstata. A palavra de Deus diz para nós discernirmos os Espíritos. Uma coisa muito séria. Se você vê alguém que desviou do caminho, foi para o mundo, não interessa o que aconteceu na vida dele, e ele está tendo forças para voltar, uma pessoa que voltou, está arrependida, e muitas vezes até recebe a evidência de novas línguas, ou é devolvida aquele dom de línguas que ele perdeu há muito tempo, e você dizer, não, isso aí é o diabo que está falando na boca dele. Você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Agora, é injustiça você jogar os textos de 10 aos hebreus em cima daqueles pecadores que foram para o mundo, que caíram num laço, num adultério, que se desviaram, mas se arrependeram e voltaram humildemente, e estão lá no último banco, que é o lugar que muitos dizem que eles merecem estar. Eles estão lá buscando a misericórdia de Deus. É injusto você aplicar esses textos a essas pessoas. E eu vou falar o porquê. Fala lá em 10 aos hebreus que aqueles que pecaram voluntariamente não tem mais sacrifício para eles. Eu já expliquei por que não tem sacrifício naquele texto. Porque os judeus desprezaram o sacrifício de Cristo e voltaram a sacrificar animais. Então, não restava mais outro sacrifício para eles. Era só o de Cristo. O problema da nossa amada irmandade da congregação cristã no Brasil é acreditar que o único pecado que existe, Quando falo em pecado, tal pecado de morte, que já foi falado em 2016, na reunião de ministério, que não existe pecado de morte, existe pecado para a morte. E na cabeça do povo, o único pecado para a morte é sexo. Vocês perdoem a minha sinceridade. Só que vocês não fiam na cabeça que o pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. E que sexo fora dos parâmetros bíblicos é pecado, como fazer fofoca é pecado, levantar falso testemunho das pessoas é pecado, injuriar os outros é pecado, glutonaria, comer desordenadamente é pecado, ser incompulsivo sexual, você querer pegar a tua esposa ou o teu esposo e fazer relação sexual o dia inteiro, é um apetite desordenado, é uma gula sexual, é pecado também. E quando você pratica todas essas coisas, você também está pecando voluntariamente. Se você bate no peito e diz, eu não sou um pecador, você está fazendo Deus de mentiroso. E eu vou provar para você. 1 João 1, versículo 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Enquanto eu viver, e Deus me der fôlego de vida, eu vou combater o pecado. É a nossa obrigação como cristão combater o pecado. Mas eu não vou omitir a verdade às pessoas. Eu não vou tirar dos desviados desviados o direito que as escrituras lhe dão de buscar o perdão. Presta bem atenção. Um apóstata blasfemo contra o Espírito Santo é totalmente diferente de um desviado, pecador, adulto, seja o que for, que se arrepende. O apóstata blasfemo, ele não é tocado e nem sensibilizado pelo Espírito Santo. Ele não sente remorso algum em blasfemar contra Deus e se levantar contra a palavra de Deus. Ele renega a fé, as experiências espirituais, blasfema da palavra e ridiculariza a Bíblia. Agora, aquele desviado que se desviou da igreja e foi para o mundo, fez igual o filho pródigo. Lê lá a passagem, a parábola do filho pródigo. O que ele fez? Se lamiou no pecado, se sujou todo no pecado, mas voltou arrependido. E principalmente, voltar arrependido para a congregação cristã no Brasil, um desviado que vai para o mundo e que se suja no pecado, mas que se arrepende de coração, que não é todos, enfia na cabeça que não são todos que se arrependem. Voltam para a congregação cristã no Brasil, sabendo que eles não terão liberdade e que em algumas localidades, em alguns lugares, estão com as pedras na mão para jogar nele, mas mesmo assim, ele entra na igreja, senta lá no último banco, de cabecinha baixa, dizendo, Senhor, eu só quero ouvir a palavra, eu só quero ouvir os hinos, eu estou com saudade, eu sei que eu não sou digno, eu estou sujo, estou suja, eu não estou digno de estar aqui dentro. Mas mesmo assim, ele está ali, humildemente, de cabecinha baixa. E mesmo que alguém pise nele, ou pise nela, olhe feio para ele, ou olhe feio para ela, estão ali dentro, quietinho, no seu cantinho, buscando a misericórdia. E muitos acabam partindo, dessa terra, nessa situação, firmes, humildemente, buscando a misericórdia. Você acha que ele não teve, um paviozinho, uma brasinha, fumegando dentro de si? Claro que tinha, claro que sim. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quando você farisaicamente afirma que quem caiu em pecado, adulterou qualquer outro pecado, morreu espiritualmente na presença de Deus, você já se coloca no lugar de juiz. E a cadeira de juiz tem dono. Essa cadeira pertence ao Senhor Jesus. Em Hebreus 13, 4 diz, Aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. No indicativo futuro do presente, se Deus os julgará, Deus pode muito bem julgar esse pecador arrependido, que está humilde, arrependido, e que saiu das práticas, abandonou o pecado, está ali, uma vida, tentando ter uma vida digna diante de Deus. Deus pode sim o julgar, fazendo ele pagar pelas consequências do seu pecado. Deus pode sim perdoá-lo novamente em vida. Ah, é pecador, é adúltero. Se ele adúlterou, e ele não praticou mais o adultério, e está congregando mesmo lá, quietinho, sentado no último banco, se ele não comete mais o pecado, ele não é mais adúltero. Ele foi, porque ele abandonou as práticas do pecado. E eu conheço muitos que desviaram, foram para o mundo, voltaram, estão hoje congregando humildemente, muitos não têm liberdade, mas eles não praticam mais pecado. Eles abandonaram o pecado. E eles manifestam em si frutos que evidenciam que Deus os perdoou. Eles têm frutos de arrependimento. Aí os fariseus dizem, mas nós que somos caros servos de Deus, que nunca pecamos, que nunca caímos no adultério, estamos aqui, como que fica a nossa reputação? Aquilo lá foi lá, foi para o mundo, pecou, se lamiou, agora voltou, quer dar uma de crente, até tomando santa ceia, está tomando. Quem fala assim, está igual o irmão do filho pródigo. É, fez festa para ele? Fez uma festa, ele estava lá desviado? O pai disse, este meu filho estava perdido, e foi achado. E o que te faz melhor, do que um pecador que desviou e voltou? Pelo menos ele foi, e abandonou lá aquele pecado, e voltou, está tentando ter uma vida digna. E quantos linguarudos, caluniadores, amantes de si mesmo, avarentos, que não dão uma bala para o pobre, que não levam uma cesta básica para o desempregado, que julgam a irmã, julgam o irmão, julgam o ministério, julgam todo mundo, você também é um pecador. Existem muitos que erram, e voltam, e ficam, permanecem, e eles mostram frutos que estão arrependidos, e que Deus está na vida deles. Existem outros que voltam, mas não conseguem permanecer, no meio do povo, e acabam descambando para o mundo. Às vezes esse, Deus não o perdoou, Deus já o julgou em vida, e não quis mais. Porque na pré-ciência de Deus, o Deus com a sua soberania, ele sabe quem vai permanecer, e quem não vai. Então se Deus julgará os adúlteros, os pecadores, a sentença e a condenação, não foi expedida por Deus ainda. Aí os fariseus dizem, nenhum adúltero herdará o reino dos céus. Claro que nenhum adúltero herdará o reino dos céus. Aquele que for encontrado no véu da morte, praticando adultério, sem arrependimento, ele também não entrará no reino dos céus. Aquele adúltero que estiver praticando adultério, o pecado, a prostituição, quando Jesus Cristo vier nas nuvens de glória, se ele for achado assim, ele também não herdará o reino dos céus. Aquele que não se arrepende, e permanece no pecado, ele não vai herdar o reino dos céus, como também o mentiroso não herdará o reino dos céus. Se você costuma comer para mais do limite, você não vai herdar o reino dos céus. Se você gosta de beber uma cervejinha, e fica lá para lá de Bagdá, se embebeda, fica embriagado, você também não vai herdar o reino dos céus, porque os beberrões não herdarão o reino dos céus. Tem muitos que julgam quem é adúltero, mas é um beberrão. É um tomador de cachaça, um tomador de cerveja, e depois dá uma de crente lá, senta lá, glória a Deus, aleluia, entendeu? E não olha para o pecado que ele comete. O pecado para ele é só adultério, é só fornicação, é só pecado e sexo. E às vezes também, não adultera, mas fica lá no celular, de madrugada, enquanto a esposa está dormindo, fica lá mexendo lá e assistindo filme pornográfico. É muita hipocrisia, é hipocrisia demais. Muitos mandam mensagens e e-mails para mim, dizendo que eu estou incentivando as pessoas a caírem em pecados, como adultero, ou seja, outros pecados. Eu fico muito triste quando alguém fala assim, porque não é isso que eu estou fazendo. Eu combato o pecado, só que aqueles que caíram, eles têm o direito de buscar a misericórdia de Deus. Esse negócio de fechar as portas para essas pessoas e dizer que eles já morreram na presença de Deus, isso é antibíblico. Imagina que eu vou incentivar uma pessoa. Ela fala, não, não, pode cometer uma dutéria, Deus vai te perdoar. Não é bem assim, gente. Como que você vai cometer um pecado sabendo que você está pecando? Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Se você está em pé diante de Deus mesmo, cometendo alguns pecados que costumamos pecar diariamente por palavras, por obras, por pensamentos, mas você que tem a tua família, que honra a tua família, honra a tua esposa, honra os teus filhos, honra a Deus primeiramente, você que é jovem, que está aí lutando contra os desejos da tua carne, está esperando em Deus um casamento, que Deus prepare um matrimônio, continue firme, lute para não cair. Você não tem noção da dor que sentem essas pessoas que caem em pecado, em adultério, fornicação, e outros pecados, vão para o mundo. Chegaram até a perguntar para mim se eu era a desviar, se eu tinha caído algum pecado desses, para me defender tanto. Não é que eu estou defendendo tanto, eu estou defendendo a palavra e defendendo o direito dessas pessoas a buscarem reconciliação com Deus e perdão perante Deus. Mas eu me coloco no lugar dessas pessoas porque eu recebo inúmeros relatos nos meus e-mails de pessoas contando as suas situações e as suas experiências com essas coisas. Eu me sensibilizo com essas pessoas porque elas sentem a incerteza dentro de si do amor de Deus. Elas sentem incerteza do perdão de Deus, sentem insegurança em relação ao cuidado de Deus por elas e ainda são julgadas e apedrejadas. Tudo isso que elas passam é um castigo imenso pelo pecado delas. Eu conheço muitas pessoas que passaram por essa situação e depois buscando a misericórdia, o perdão, sentiram o amor de Deus por elas, viram frutos que Deus estava, sim, aprovando o seu arrependimento, a sua humilhação e sentiram o perdão de Deus porque é muito difícil você cair numa situação dessas. E mais louco é a pessoa que vai, não, eu vou adulterar, eu vou trair, eu vou ir para a gandaia porque eu sei que Deus vai me perdoar. Só se a pessoa tiver problema na cabeça para fazer uma coisa dessas. Porque muitas dessas pessoas que caíram em todos esses atos pecaminosos foi de tanto o adversário ficar martelando na cabeça, cauterizando a mente e colocando os dardos inflamados e foi, foi, foi até que carregou. Às vezes a pessoa foi, quando ela viu, ela já estava toda enrolada. E a pessoa é atraída e engodada pelo seu próprio desejo e acaba caindo no pecado. Eu não apoio, eu não incentivo, eu apenas transmito o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Se confessarmos o nosso pecado, ele é feio e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1, 9. Nesse teu coraçãozinho aí cheio de julgamento, busque mais misericórdia. Seja mais misericordioso, mais amoroso, mais compreensivo com a dor, o sofrimento das pessoas. Tenha tolerância com os caídos. Não julgue a filha daquele irmão ou o filho daquela irmã. Ah, porque ele pecou de morte. Ah, porque ela caiu. Ah, porque ela fez isso. Ah, porque aquele fez aquilo. Olhe para a sua casa. Olhe para a sua vida. Você pode também passar um processo desses no meio da tua família. Os que julgam e os que apontam são aqueles que ainda não passaram pelo que aqueles que lhes julgam estão passando. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Presta atenção. Porque será exercido juízo sem misericórdia para aquele que não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então saiba que a misericórdia de Deus em relação aos que pecaram, aos que adulteraram, aos que pararam, aos que estão fracos, a misericórdia de Deus, ela está acima de qualquer juízo, de qualquer apontamento ou de qualquer julgamento que você faça contra essas pessoas. Não se esqueça, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como sempre, se você não é inscrito, inscreva-se, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e termine te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador e mandando aquele ósculo santo da caridade carinhosamente dentro do teu coração. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes de acabar esse vídeo, presta atenção nessas dicas que o nosso irmão Clayton Leite vai passar para você. A paz de Deus, tudo bem com você? Eu sou o Clayton Leite e a fim de tentar te ajudar, eu fiz um vídeo falando como aumentar o seu score. Se você já tentou fazer um financiamento e foi negado ou se você precisa daquele cartão de crédito, acessa o link aqui na descrição, veja o vídeo completo que é uma forma comprovada, gratuita, que eu disponibilizei para você, para você ver de uma vez por todas de como aumentar o seu score e conseguir o financiamento ou o cartão de crédito que você tanto deseja. Deus te abençoe grandemente e aproveita e inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo nem uma dica que vai te ajudar. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí